Oi meu anjo, tudo bom com você? Espero que sim! Miga, tu tá preparada? Você quer colocar mais uns 3 erinhos aí na sua roupa? Então você tá no vídeo certo, porque hoje eu vou mostrar pra vocês várias dicas com looks Como a gente consegue deixar o nosso look mais bonito, com mais cara de rica, mais chique Sem ficar gastando muito dinheiro Então a ideia aqui é que vocês usarem as roupas de vocês, comprarem coisas assim normais Renner, Rachuelo, Forever 21 E ficarem com cara de rica, com cara de pessoa estilosa, cara de pessoa chique Sem ficar surtando aí nas coisas caras Bora lá pras dicas Primeiro look que eu trouxe pra vocês foi esse aqui, Moranes Se tem uma coisa que eu acho chique, acho que deixa a pessoa com cara de rica mesmo, sabe? Acrescenta 20 zeros na sua conta É saia Então eu trouxe uma saia branca pra vocês, que eu já quero pra minha vida, assim, usar todos os dias Porque depois que você acostuma a usar saia, você vê a facilidade, assim, o conforto que tem E você também fica quase rica, né? Que eu espertei Aqui a gente consegue ver que ela tem esses furinhos que deixam a saia com estilo transparente e moderno E aqui eu trouxe pra vocês também essa camisa Essa camisa de cetim preta que eu já trouxe pra vocês em outros vídeos Outra coisa que eu acho super chique é ficar misturando branco com preto Eu acho que o look todo preto, todo branco, monocromático, preto e branco Eu acho que são, assim, os looks mais chiques que tem Então eu trouxe pra vocês essa mistura dessa camisa de cetim Com a saia branca Os dois ficam bem modernos, bem jovens E você fica com uma carinha mais rica, né amor? E aqui de acessório eu tô usando esse brinco preto Que também preto agora tá super em alta Só esse estilo de acessório mesmo, tô sem nada Então é isso, eu vou ficar só com o meu brinco de acessório Esse look também, vocês estão vendo que ele fica legal De tênis branco Mas também fica bonito com salto Ou um escarpa nude ou preto Ou um salto aberto também fica bem bonito Amiga, se você tá querendo um look, assim, que não quer guerra com ninguém Um look pra você ficar bonita, elegante, chique Todo mundo te olhar na rua é esse look aqui Eu acho que esse estilo deixa, gente, tão chique, tão elegante Esse estilo de vestido midi é um estilo de vestido que eu acho que fica bonito em qualquer corpo Pode ser gordinha, pode ser magrinha, pode ser aquele estilo paniquete, peitão, colchão, bundão Que fica muito bonito A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é com o estilo de estampa Esse que eu comprei, ele é um estilo meio monocromático até Ele tem esse vinho forte, que é um pouco puxado pro rosa E as costuras meio que rosa pink É aquele dia que você passa, assim, numa festa A inimiga chega e faz assim E você tá aqui, mora Entendeu, gente? Eu também, é um estilo de look muito legal pra vocês apostarem Pra ficarem chique, pra ficarem elegantes, bonitas Esse vestido aqui eu paguei R$180,00 na Amaro E quando bate um ventinho, é isso aqui que eu faço Coloco um casaco Esse aqui, rosa bebê Pra dar mais um charminho no look, né? Ó Próximo dia Nosso look com cara de rica é esse aqui, Moranis Que não está tão rica o meu Porque eu rasguei esse body, gente Tô andando com o body rasgado Mas até aí tudo bem, né? Bom, Moranis, mas esse look aqui É um look que eu gosto muito também E que é a mesma proposta que eu tinha Trago pra vocês no outro look A mistura do preto e o branco Esse body aqui eu comprei na Rachuelo Acho que foi R$49,90 Alguma coisa assim Então foi super baratinho Então pra deixar esse look mais bonito também coloquei Esse shorts que é estilo preguinho Que ele amarra aqui na cintura Qualquer loja vocês vão achar um shorts nesse estilo O meu é da Forever 21 E também continuo com o mesmo tênis branco Mas tem outra dica que eu gosto muito de usar Com esse look Que é o blazer branco Esse maxi blazer Eu sei que o blazer já é um pouco mais caro Esse meu aqui foi um pouco carinho também Mas é uma coisa que se você puder apostar E tiver juntando dinheiro E quiser investir numa peça Que você vê uma cara super sofisticada Ele, gente, com salto Fica a coisa mais linda do mundo Você olhando assim de costas Aqueles caro pano, salto alto Lindíssimo Fica a coisa mais linda E ele dá também uma cinturada no nosso corpo Então se eu fecho ele aqui Pensa que eu tô de salto, tá? Fica muito chique Pra sair à noite Pra ir num jantar E aí a gente junta os elementos Um brinco moderno Um maxi blazer Um escarpão O que você quiser usar Eu acho que é uma peça Que vale muito a pena O que você quiser fazer E aí o que você quiser O que você quiser Esse look aqui veio pra causar intriga Eu trouxe pra vocês uma proposta com o mesmo tecido Bom, então aqui eu coloquei essas duas camadas Aquele mesmo shorts preto que eu já tinha mostrado pra vocês E coloquei essa blusa por cima Que ela amarra aqui na cintura Ela solta, fica legal também Porém, eu gosto mais de usar ela assim Porque eu acho que fica diferente E além de ficar diferente Ela deixa esses babadinhos que eu acho bem chique Eles também tem os babadinhos Eles são estilo raglan E aí eu deixei tudo do mesmo tecido Pra parecer que era uma coisa só Esse look, vocês estão percebendo Ele já remete a uma coisa mais chique Então não fica legal de tênis branco Como eu estava nos outros looks pra vocês Então eu já coloquei uma pagarta Pra vocês verem melhor como ele fica Peças assim com babadinhos mais diferentes São legais pra vocês apostarem também Mas eu acho que são mais legais Em cores mais neutras Tipo branco, nude, preto Se essa blusa fosse tipo um pink, um rosa choque, um amarelo Que tá super na moda Eu acho que daria meio que uma enjoada E você ia parecer que tá com a mesma roupa toda hora Então com um estilo mais básico Você pode colocar uma calça preta Pode colocar uma calça branca Pode colocar o que for Que o look vai sempre ficar com uma cara diferente E já coisas muito coloridas Já não, né Essa é uma dica que eu dou pra vocês Sempre que forem comprar alguma coisa mais diferente Compre sempre em cores mais básicas Pra você conseguir usar melhor as peças E aí gata Me conta qual foi a dica que você mais gostou E qual dica você com certeza vai usar Pra eu ficar sabendo E se você ainda não se inscreveu Já aproveita pra se inscrever E dar like nesse vídeo Um beijo Um beijo Até o próximo vídeo Fuiê Tchau 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 Tchau